Popoli Mizenga, judoca do time de refugiados criado pelo Comitê Olímpico Internacional, derrotou na estreia o indiano Avtar Singh nesta quarta-feira pela categoria até 90 quilos. De origem congolesa, Popoli está no Rio desde 2013, quando veio disputar o Mundial, e acabou ficando no Brasil para fugir das guerras que abalam seu país. Em entrevista à FP há quatro meses, Mizenga disse que esperava ganhar visibilidade nos jogos e assim se aproximar do que restou de sua família, vítima da violência no Congo. Sua mãe foi morta, ele desconhece o paradeiro do pai e foi separado dos irmãos. Mizenga descobriu judô ainda criança em um campo de refugiados em seu país, depois de ter fugido da região de Bukavo, onde conflitos persistem até hoje. O atleta treina no Instituto Reação, criado pelo ex-judoca medalhista olímpico Flávio Canto, projeto social que revelou Rafaela Silva, ouro na categoria até 57 quilos.